Os cães da Futebol Bolsonaro acreditam cada vez mais no fim do casamento do ex-presidente com Michele Bolsonaro. Como assim? É que Bolsonaro enfim se pronunciou sobre sua derrota nas urnas e a eleição de Lula. Mas Michele Bolsonaro não estava ali do lado do presidente. Chamou a atenção também a ausência de Carlos Bolsonaro e também do vice-presidente Mourão eleito para o Senado pelo Rio Grande do Sul. Bom, todo mundo sabe, a gente já publicou aqui que os filhos de Bolsonaro e Michele andam brigados. Tanto que ninguém segue a primeira dama brasileira e muita gente acredita em separação. Dizem que ela é uma falsa crente. O que é que você acha? Curte? Comenta? Vai rolar separação? Sim ou não? Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.